12 horas e 30 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha o que eu tenho aqui na minha mão, chegou a hora, chegou a hora de fazer a entrega sazão do mês, olha, estou aqui com uma escadinha, né, e com a Renata, Bira está ali do outro lado, tudo bom Bira? Bom dia Marcia, boa tarde já né, eu acho, boa tarde já, boa tarde, boa tarde Renata, boa tarde menina, boa tarde, é né, Bira me diz aí Bira, como é que está, as meninas estão balançando agora, estão balançando meu cabelo, como é que é mais uma promoção bem sucedida sazão, vai, fala aí. Mais um mês né, de promoção, parabéns a todos os consumidores que participaram da promoção, que continuem participando, esse mês de março os brindes vai ser top, né, vai ser top, vai ser uma TV e um micro-ondas, dois prêmios, então participe aí, acesse aí o site lá do, lá do, aliás, o WhatsApp da promoção, né. Do WhatsApp da promoção, não é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da promoção. Da promoção lá, que às vezes tem pessoas que mandam para o WhatsApp da promoção, ou alguma outra coisa relacionada ao programa que não tem nada a ver, mas mande realmente sobre a promoção do sazão. Pode deixar que eu vou explicar amanhã. Explicar melhor, e esse mês nós, mais uma vez, tivemos uma ótima venda de produtos sazão, esse mês que passou agora, mês de março, vendemos mais de 5.600 caixas de sazão. Graças ao trabalho incansável do Bira, do Rodrigo, de todo mundo e também nosso aqui do programa. Toda a empresa, toda a empresa Lopes, e só para ressaltar que tem bastante sazão no mercado, ninguém vai dizer que não vai poder participar porque falta produto no mercado. Exato. Então, vai lá no mercadinho que tem bastante sazão aí no mercado. Agora, Renata, tudo bem, Renata? Tudo bem. Foi esse bonitinho aqui que fez a foto, né? Foi ele mesmo. Esse aqui quem é? É o Ruidson Thiago. Ruidson. Olha ali, Ruidson, dá um oi. Aí nós temos a Railane. Oi, Railane. Tudo bem? Toda arrumada. E o Railan? Isso. Railan, tudo bom, Railan? Railan, tá só se olhando ali, né? Como é que você se inspirou para fazer o prato e a comida? Participando da promoção, fui fazer uma macarronada, né? E a turminha me ajudando. Qual foi o tempero que você usou? Foi o de legumes. Sazon de legumes. Mas tem sazão massas também, né? Tem. Mas você prefere de legumes que dá o que gosto, né? Olha a foto aí, ó, os dois. E onde é que ele estava? Ele estava tirando a foto. Ah, ele estava tirando a foto, claro. O Ruidson estava tirando a foto para a Railane e para o Railan aparecerem, né? Isso. Obrigada, viu, Renata, por mais essa participação. Bira, a Railan, a Renata ganhou um jogo de jantar com 20 peças e mais a sexta com o produto Sazon, né, Bira? Perfeitamente, a sexta que tem toda a linha da Ginomoto, né? Produto Sazon, tempero, azeite. Porque ela tem um mês todo de ano e não precisa mais comprar tempero. Só vou lembrar mais uma vez que participem da promoção, né? Já relembrando mais uma vez os brindes desse mês agora, que é uma TV mais um micro-ondas. E que vamos estar aguardando aí, que tenha bastante participação esse mês. E muitas fotos, fotos criativas. Faça como a Renata, como a Railane, o Railane e o Ruidson, que foi quem bateu a foto. Agora chegou aquela... Quer mandar beijo, Renata? Manda beijo para o pessoal de casa. Mandar um beijo para minhas irmãs, para minha mãe e minha esposa também, que está assistindo. Quer mandar beijo para alguém, Bira? Seu Divaldo? Manda beijo para o seu Divaldo. Seu Divaldo é o seu Divaldo. É o chefe, gente. Um abraço, né, para o seu Divaldo, para o Clédio, seu Rodrigo, toda a família Lopes lá que está nos assistindo. A Lene, a Lene, não é o Lene que faz para a mesa? A Lene também, um beijo, Lene. Vamos aproveitar também para mandar um beijo, um abraço para minha esposa, minhas filhas também. Aêêêê! Já que estamos no mês das mulheres, né, um beijo a todas essas. Porque são três mulheres da minha casa. Só por causa disso, porque ele mandou beijo para a mulher e para as mulheres da casa da vida dele. A gente vai estourar agora o negócio. Vai lá, Ingrid. Au, iu, iu, iu. Até que dia, eu pensei. Até que dia. Obrigada, Bilbira. Obrigada, Renato. Fica todo mundo aqui junto, que a gente não vai sair não ainda. Peraí que ainda está cheio de vídeo aqui. Olha, a gente vai ver como é que foi a pesagem, a pesagem lá do Saúde do Manaus Mais Saudável. Teve gente... Primeira pesagem motivacional, já teve gente que já perdeu 7 quilos. Eu sei quem foi, mas não vou dizer. O Everton ficou entre os 10 melhores, que é o nosso motora. A gente vai acompanhar como é que foi aí. Enquanto isso, eu vou jogando aqui mais vídeo no pessoal. Solta aí! Vai! A pesagem foi no domingo, no Amfiteatro da Ponta Negra. Ao som de funk, os participantes estavam otimistas para mostrar o resultado na balança. E eles vieram. Franco perdeu 16 quilos em um mês de treino. Sempre tive uma luta grande contra a balança. O programa é muito motivacional, então a gente se empolga. Cada dia um dá força para o outro e vai cumprindo os objetivos e vai chegando onde a gente quer chegar. A Gleisa também comemorou os 8 quilos que perdeu. Ela estava com 107 quilos. Com muita força, força de vontade. Com muito apoio da minha família, dos meus colegas, do meu personal. Graças a Deus, esse programa veio para nos ajudar e vamos para frente. Nosso motorista da TV em Tempo, Everton Elias, é um dos 120 participantes do Manaus Mais Saudável. Ele luta para perder peso e vibrou com os 7 quilos a menos. Há muito tempo eu não conseguia perder peso, então já perder 7,7 quilos no primeiro mês, 7,4 quilos no primeiro mês, eu já estou satisfeito. Mas ainda vou perder muito mais. Ele teve que mudar a alimentação, nós tivemos que diminuir a questão das calorias, aumentar a proteína, inserir mais as frutas, as oleaginosas e, como sempre, orientando a ingesta de água. Já a luta do Ivan Nascimento, o diretor do Agora é para ganhar músculos e perder percentual de gordura. E aí o trabalho que é feito, a gente está acabando substituindo gordura por músculo. Então, assim, nessa pesagem multiservacional, a gente não vai conseguir muito ver essa diferença de peso, né? Porque eu vou, na verdade, eu estou trabalhando para ganhar massa. É, mas é bom treinar puxado, porque o professor alerta. Nós vamos aumentar a intensidade de treino. O primeiro mês, na verdade, é só uma, é só um início, só um start, é uma adaptação. Agora que a gente vai deixar eles cascudos mesmo. Então é melhor correr, malhar e ser amigo da balança, porque daqui a dois meses, só os campeões vão dançar de alegria. Olha, gente, não importa se é um quilo, se são dois quilos, o que importa é emagrecer. A gente sobe na balança, depois de uma semana de fome, um mês de fome, eu sei lá quanto tempo de fome, que a gente vê que diminuiu aquele ponteiro. Ah, minha gente, não tem notícia melhor no mundo. E não importa quantos quilos você tenha, se você está praticando uma atividade física, está fazendo dieta e vê o resultado lá na balança, isso é que importa. E a gente viu aí o nosso querido Veverton, com, olha aí o Veverton, Veverton fazendo dancinha. Fala do ritmo, mas o que importa é que ele está dançando, né? Nosso querido diretor ganhando massa muscular, que da outra vez ele fez uma dieta, caprichou na dieta, perdeu muita gordura, sim, mas perdeu também um pouquinho de massa magra, perdeu um peso absurdo na última edição do Manaus Mais Saudável. E agora a gente está vendo o pessoal até botando a barriga de fora, bando estirido. Olha aí, ó. Quero mandar um beijo para a Patrícia Teixeira, que perdeu quantos quilos? Sete? Oito? Oito quilos, Patrícia Teixeira, você. Porque aquele olho quase verde que você tem na sua cara, e mais magra, aí que vai fazer sucesso mesmo. Meu querido cumpade Márcio, que está ali se pesando, perdeu quatro quilos, espero que tenha ganhado massa magra também, viu, Marcinho? Então, vamos lá, hein? Um beijo enorme para quem tirou para os primeiros lugares. Antônio Franco, perdeu 16 quilos em um mês. Roberto Lessa, perdeu 11 quilos em um mês também. E o Raimundo Andrade, que perdeu 10 quilos. O Antônio é da CTL, um grande beijo. O Roberto é da Fit One, beijo para todo mundo da Fit One. E o Raimundo é da Uzifal. As mulheres ganhadoras desse primeiro mês. Gabriela Santos, perdeu 14 quilos. Gabriela, minha filha, está linda. Maria Araújo, perdeu 11 quilos. Falta uma ainda. Maria Araújo, perdeu 11 quilos. Ainda está faltando alguém. A Jesumira Saide, que perdeu 10 quilos. A Gabriela do CTL, a Maria do Fit One e a Jesumira do CTL também. Um grande beijo para todo mundo e para todos que não ficaram entre os três primeiros colocados, mas que também perderam peso aí, que estão já nesse novo caminho de qualidade de vida. A Patrícia Teixeira, que é a esposa do nosso digníssimo Ivan, que é linda, né? Uma mulher linda, já é uma mulher linda. Imagina só, mais magra, 7 quilos mais magra, está mais linda ainda. Perdeu quase 8 quilos. Um grande beijo. 12,40! Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comidade, chegou aquela hora em que você, que é telespectador, ganha aqui no nosso programa. Está no ar, agora premiado. Ah, tá! Olha, a gente fechou com o tampo agora. Sacou! Ah, sim, foi! Olha, a gente fechou, porque eu estava aqui, a Ingrid, né? Desastrada, e eu queria jogar papelzinho colorido no bolo. Olha, a gente não deixou, a gente tirou aqui, tampou para poder proteger do papelzinho. Mas agora já está destampado, então eu quero sentir esse cheiro. 12,40, a gente vai lá para o Tancredo Neves. Eu vou dizer alô. Você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da mamãe Tereza. Atenção! Alô! Bolo da mamãe Tereza! Uhul! Tancredo Neves, hein? Quem está falando? Neide. Neide? É, Neide. Tudo bom, Neide? Quem está em casa contigo aí, Neide? Está em casa, minha Neidinha, Tailane. Tô, Neidinha, Tailane? É, no momento eu estou na juro. Está ótimo! Já perde a casa cheia, porque o que importa é a alegria, que atender o telefone. Neide, fala com a nossa produção, viu? Um grande beijo para a Neide lá do Tancredo Neves, um grande beijo para todo mundo do Tancredo Neves, um grande beijo para você que assiste o programa da comunidade, que não perde um dia o programa da comunidade e por causa disso merece os prêmios do nosso Agora Premiado. Amanhã tem mais! A gente vai encerrando o programa da comunidade com as imagens desse pessoal lutador, que não desiste, acorda cedo, malha, come direito e está aí perdendo peso. Beijo, gente! Até amanhã! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto